Música Carlos Mendes, agora aqui na 15 de novembro porque eu estou nos seminovos da Vox Volkswagen que para esta semana preparou um pacote de ofertas imperdível esta é a semana para você levar o melhor seminovo para a sua garagem com ofertas incríveis só dos seminovos da Vox Volkswagen Bom dia, Weber G Bom dia, Fábio Verdade, se você procura a melhor negociação, as melhores condições, vem para a Vox Seminovos vem para cá, porque aqui tem a maior variedade com o menor preço olha só a primeira oferta eu tenho para você, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen este Vox G2 é um trem de 1.6 o ano dele é 2014 tabela FIP 33 mil aqui nos seminovos da Vox Volkswagen apenas 29 mil e 900 eu disse, só 29 mil e 900 agora olha só esta Lifanche 60 é uma talent 1.8 o ano dela é 2016 tabela FIP 55 mil e 500 aqui nos seminovos da Vox Volkswagen apenas 49 mil e 900 eu disse, 49 mil e 900 agora olha só esta outra super oferta Grand Siena este é um Essence 1.6 ele é completão o ano dele é 2016 de 41 mil por 39 mil e 900 apenas 39 mil e 900 manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen mais uma super oferta Citroën C4 este é um Launch 2.0 2016 vai com GPS de 58 mil e 500 por 55 mil e 900 apenas 55 mil e 900 agora olha só que coisa linda este Prisma LT 1.0 este é com MyLink 2016 é o ano de 40 mil e 200 por 38 mil e 900 apenas 38 mil e 900 mais uma super oferta dos seminovos da Vox Volkswagen Vox iTrend este é um 1.0 ele é completasso o ano é 2014 por 33 mil e 900 apenas 33 mil e 900 agora para fechar o pacote de ofertas nós preparamos para você aqui nos seminovos da Vox Volkswagen este Fiat Yulo Evo Atrativ 1.0 2016 por apenas 29 mil e 900 os preços estão lá embaixo esta é a hora para trocar de carro aqui nos seminovos da Vox Volkswagen Weber T a hora é agora vem aproveite as melhores negociações está aqui vem para cá vem para os seminovos da Vox Volkswagen afinal de contas as melhores ofertas estão aqui vem para os seminovos da Vox Volkswagen e vem para os seminovos da Vox Volkswagen e vem para os seminovos da Vox Volkswagen e vem para os seminovos da Vox Volkswagen